Fala galera, bom, estou lançando aqui mais uma versão do site que tem de melhoria agora. Bom, eu finalizei toda a parte do mérito de diamante e melhori a performance geral do site em várias das abas que estão disponíveis. Uma outra inclusão que nós fizemos também foi a parte do apoia-se aqui, então tem agora uma chave fixa para quem quiser apoiar o projeto enquanto eu aluno. Bom, vamos lá agora para o mérito de diamante, o que a gente trouxe de legal para o mérito de diamante como um todo. Bom, aqui na estrutura do mérito de diamante, ele tem basicamente quatro abas, são determinação sólida, fatal, espírito de luta, persistente e julgamento forte. Por enquanto eles não estão traduzidos, então se você tentar utilizar em inglês, ele não vai estar em inglês por enquanto, então vai demorar um pouquinho ainda para fazer toda essa tradução, mas em português ele já está totalmente funcional, só uma questão mesmo de tradução. Bom, como que isso aqui vai funcionar? Você vai ter cada uma das abas principais, então por exemplo, determinação sólida, e dentro das abas principais você escolhe, são essas três estrelinhas aqui, qual que vai ser a sua subcategoria, né, sua subaba do mérito de diamante. Cada categoria principal vai ter três subcategorias. E dentro de cada categoria você vai ter os atributos que vão ser adquiridos, tanto em missões de guerra, quanto em calabouço e mapa. Bom, nessa versão beta podem existir alguns problemas de cálculo, tá tranquilo, tá, então não se apeguem muito a essa versão atual aqui em relação aos cálculos. Estão sendo ainda desenvolvidos. De forma geral eles parecem estar certos, tá, então acredito que vão ter poucos erros aqui no que diz respeito a identificar o poder de combate PvE e o poder de combate PvP. Então espero pouquíssimos bugs em relação a isso. Mas já fica o alerta que ainda é a versão beta e podem sim ocorrer alguns problemas. Bom, então dentro de cada uma das categorias, você vai ter os atributos daquela categoria que vão ser adquiridos. Então vocês vão ver que cada uma das categorias vão ter essa tabelinha aqui de atributos adquiridos. Ao final, se você quiser ver um consolidado de tudo, você clica aqui nesse botão visualizar atributos. E aqui vai estar a soma de todas as categorias. Então, por exemplo, aumento de todos os ataques PvP. Em várias categorias e subcategorias você tem esse atributo. Nessa parte aqui você vai ver a soma de todas as categorias. Então, o total de aumentou todos os ataques PvP que você vai ganhar de tudo que você colocou dentro do mérito. Bom, ponto importante também, conforme você for utilizando, tem duas opções de reset. Então você pode resetar a aba inteira. Então eu posso vir aqui, enquanto eu estou colocando os pontos, posso resetar essa aba inteira. Ou cada aba individualmente eu posso resetar a aba, sem afetar as outras abas também. Então esse botão está disponível em cada uma das abas. Sempre na categoria principal, reseta o mérito daquela categoria inteira. E nas abas de subcategoria, reseta somente a subcategoria. Conforme você está passando os pontos, você pode ir clicando de um em um aqui no botão. Ele vai liberando no ponto certo sempre o próximo atributo. Ou você pode clicar e segurar para ele ir aumentando sozinho até chegar ao limite. Ou descer também sozinho. Então você pode dar vários cliques. Então eu posso clicar cinco vezes. Ou eu posso clicar uma vez e segurar para ir até os limites. Bom, eu vou fazer aqui uma simulação de uma build full defesa para PvP. Então eu vou utilizar a primeira aba, que ela vai me dar defesa PvP e ignorar perfuração PvP. Ele vai me dar aqui a 260 de defesa PvP e 80 de ignorar perfuração. E a primeira subcategoria, que é o golpe, ele vai dar também resistência a DC. As outras abas, elas dão resistência a AMP, no espírito de luta, e redução de dano no julgamento. Eu vou preferir aqui o golpe, que vai dar resistência a DC. E vou upar somente a parte aqui do golpe, para ter todos os pontos aí de resistência a DC. Aqui, já no cálculo do poder, já vou alertar, que tem aqui um suposto problema, né? Que é, sim, um probleminha. Porque a resistência a DC, ela vai ser válida tanto no mapa quanto na TG. Então, essa resistência a DC que está aqui, ela está aparecendo ainda em combate PvE. Ela está aparecendo em combate PvE, porque ela vai estar lá no seu poder de combate, tanto no calabouço quanto no mapa. Então, por isso que ela está aparecendo aqui como poder PvE, mesmo sendo resistência a DC. Então, por isso que eu coloquei aparecendo aqui. Depois eu vou pensar em como que eu mostro essa informação de outra forma, para não ficar desse jeito errado, né? Talvez eu tire esse texto aqui, que está escrito PvE, e coloque só como poder de combate. Então, aqui vai ser o poder de combate nos calabouços e mapas, e aqui o poder de combate e PvP geral, né? PvP, só TG. Bom, enfim. Então, eu montei aqui a primeira aba, onde eu já tenho o que me interessa aqui em relação a status PvP, né? Defensivos, especificamente defensivos. Depois eu vou no golpe, no golpe fatal. Aqui eu vou ter mais resistência a DC. Então, eu já tinha adquirido, se eu olhar aqui em todos os atributos, ó, no mérito anterior e na alta aba, eu tinha 33% de resistência a DC. Agora eu posso cumprir um pouquinho mais de resistência a DC aqui. Aqui eu vou só até o 7. Então, eu criei aqui em toda resistência a DC. Agora eu já tenho 96% de resistência a DC. Então, vamos para a subcategoria. A primeira aba, ela é defesa e ignorar por full, que na minha opinião é a melhor combinação ali, né? Resistência a DC e ignorar por full. A segunda é resistência a AMP. E a terceira é também a redução de danos. Então, eu vou na primeira aba, né? Vou colocar e ignorar por full. Aqui dá bastante status, porque tem o de defesa também. Então, eu vou colocar tudo de defesa no full. Aqui, então, full defesa. E aí, vai me dar 33 de defesa. Mais o de ignorar por full. Com três slots também. Vai dar 16 de ignorar por full. Então, eu tenho 16 de ignorar por full. Mais 96 de res a DC. E mais 33 de defesa. Tem ainda os status que eu tinha já na outra categoria, que era determinação sólida. E agora, de volta fatal. Então, quando eu olho aqui no total, ó. Já está somando. Então, eu já tenho 96 de grana por full. 293 de defesa. E 129 de reza DC. Então, ele vai somando com um minutinho pra gente dando todo o poder ali que você está adquirindo. Beleza? Então, já estamos incluindo aqui na toda essa nossa build. Agora, eu vou vir de espírito de luta persistente. Ele vai dar resistência amp. É bastante de resistência amp. Vou colocar aqui toda a nossa resistência amp. Beleza, então, ele vai dar aqui pra gente... Eu só habilitando a resistência amp. Ele já vai dar 320 de dívida nacional PVP e 50 de reza amp. E aqui, eu posso escolher entre determinação, que vai dar aqui no record full. Na subcategoria, né? Posso escolher também o luta. O golpe, desculpa. O golpe crítico. Que aí vai me dar resistência a DC. E por último, o julgamento, que vai dar redução de danos. Então, aqui eu também vou escolher o ignorar. Minha opinião, essa aqui é a melhor escolha que a gente vai ter. A opção de fase da defesa. Você vai adquirir aqui bastante defesa. E bastante ignorar por fundo. A gente vai dar mais 30 de ignorar por fundo pra você. Então, lá no total, você vai verificar que você já tá ali indo pra 100... 26 de ignorar por fundo. Então, você já tá aqui bastante ignorar por fundo. Beleza? Por último, ali, eu vou colocar também o julgamento forte. Vai sobrar ponto o suficiente pra você fazer a build de full PVP. De resistência a full PVP. Isso vai sobrar bastante ponto, sim. E aqui, de novo, você pode escolher entre determinação, golpe e espírito de luta. O legal dessa estrutura que a gente criou é que se você quiser comparar, né, dois tipos diferentes, duas builds diferentes, você pode fazer isso bem fácil. Então, eu vou pegar aqui o determinação, né? Eu posso colocar o determinação. Vai me dar... E aqui, ó, não vai sobrar mais pontos, né? Então, eu vou ter que retirar algumas coisas aqui dessa build. Eu vou tirar aqui defesa. Vou tentar colocar o máximo possível aqui em ignorar por fundo. Então, eu tô colocando aqui o máximo possível em ignorar por fundo. Aqui já tá me dando 22 já de ignorar por fundo. Deixa eu ver se eu consigo tirar de algum outro lugar, mais algum atributo só pra aumentar aquele ignorar por fundo ali. Então, é importante, né? E aí, ó. De fato, eu tenho poucos atributos aqui pra remover. Talvez esse cara aqui, ó, que tem 2 de ignorar. 2 de resistência a DC. Por 2 de ignorar por fundo aqui. Deixa eu ver quantos pontos sobraram. Sobraram 2 pontos. Então, é isso. Vai me dar ali 76k de poder. Na TG. E é tudo isso aqui de status que ele vai... Fornecer. É isso, pessoal. Ainda vou revisar bastante aqui toda a parte de cálculo, né? Até pra ver se realmente tá batendo os cálculos. Revisar tudo bonitinho. Então, é a versão beta, a primeira versão. Mas já dá aí um volume bem grande de informações. Já dá pra você ir brincar e ir pensando em quais tipos de build você quer. Vamos lá no episódio 38 do Cabal. Valeu, galera.